Por que os homens esquecem datas importantes? Gente, vocês sabem que eles esquecem, não sabem? Porque o seu parceiro, eu tenho certeza, já esqueceu de todas as datas dos relacionamentos, né? Mas, Mano, por que eles não esquecem, então, a data lá do jogo, do campeonato do fulano que ganhou a taça de 1970? Não é isso, gente? Vem comigo nesse vídeo que eu vou esclarecer pra vocês esse fenômeno, tá bom? Antes disso, eu quero pedir pra vocês se inscrevam no canal, dão um like aí no joinha e deixem nos comentários. Gente, eu preciso que vocês façam isso porque eu quero saber o quão relevante esse vídeo tá sendo pra vocês, tá bom? E também uma coisa, quer fazer parte do meu grupo VIP exclusivo de mulheres que buscam a vida sexual mais prazerosa e quer conhecer um pouco mais sobre a vida sexual, a saúde sexual? Venha para o meu canal do Telegram, totalmente gratuito, e lá dentro você vai encontrar conteúdos exclusivos, tá certo? Meninas, vamos lá! Nós ficamos muito chateadas com isso e nós achamos isso um absurdo, porque nós, mulheres, nós, nós lembramos do primeiro beijo, não é? Da data. Nós lembramos até do modelo da nossa calcinha quando a gente ficou com ele pela primeira vez. Nós lembramos de tudo, mas eu quero contar pra vocês que os homens são diferentes. Não tem jeito e nós precisamos entender isso. Homem é diferente de mulher, não tem jeito. Diferentemente dos homens, nós somos ligados à parte emocional, né? Então, tudo, quando acontece alguma coisa de emoção, a gente guarda aquilo. Agora, os homens, nós sabemos que os homens não são emocionais, gente. Os homens não são emocionais, não é? Então, o que o homem vai lembrar? O homem lembra muito mais de uma rota de viagem, de uma pescaria, sabe? Dessas coisas que o homem lembra. Então, minha flor, você não precisa ficar chateada se ele não lembrar a data de aniversário seu. É grave e isso pra nós é um absurdo, é um absurdo. Mas pra eles não é, ele esqueceu, simplesmente. A data de casamento, aniversário de casamento, a data, sei lá, até dos filhos, eles não lembram. Datas de aniversário, tudo isso daí eles não lembram. Mas eu quero te falar uma coisa. Isso é genética do homem. Isso é o organismo do homem. Gente, isso é o homem, tá? Então, não tem jeito de ser diferente. Você vai brigar com ele, você vai ficar chateada por conta disso. Então, você vai fazer diferente. De agora em diante, você já sabe o que é isso. E nós sabemos que não é desamor da parte dele. Não é desamor, não é... Ah, é porque ele é desatento? É, é porque os homens estão desatentos, tá? Mas ele gosta de você, ele ama você, ele só esquece. Gente, esquece porque é assim. Então, sabe o que você faz, minha flor? Mostra pra ele que você é uma mulher poderosa e que você não vai deixar isso acontecer. Ou seja, não vai deixar o esquecimento da parte dele criar um problema. Fazer um... dar uma intriga na relação de vocês. Criar uma hostilidade aí entre vocês por conta disso. Tá? Então, você saia por cima. Agora, você pode fazer uma coisa também. Você pode ajudá-lo. Por exemplo, as mulheres têm mania de achar que se não, eu não vou falar nada. Vou esperar que ele vai lembrar. Gente, não vai lembrar. Então, manda um WhatsApp, porque hoje todo mundo aí tem acesso ao WhatsApp. Manda um WhatsApp de manhã pra ele, assim, ó, com uma camisola e falando assim, meu bem. Hoje é o nosso aniversário de núpcias. Pronto. O que é que custa você avisar? Meu amor, hoje você não tá esquecendo que é o aniversário da sua... da sua, sei lá, qual que é o apelido que ele chama? Do seu bem. Hoje é o aniversário do seu amor. Hoje é o aniversário da fulana. Você entendeu? Então, como é o meio de brincadeira, você ajuda ele a lembrar, escreve bilhetinho, faz qualquer coisa aí, pra você não ter problema, certinho? Então, minha flor, você se mostra aí que você é uma mulher poderosa, uma mulher de alto valor, não trazendo, vamos dizer assim, brigas pra relação por conta dessas coisas que, pra eles, é pequeno, né? Então, ajude ele nesse sentido, tá bom, minha flor? Agora eu quero... vou te dar uma dica. Quer se sentir uma mulher poderosa mesmo? Quer se sentir uma mulher poderosa? Eu vou te ensinar uma técnica que chama aperta e solta, ó, aperta e solta com o quê? Com a pepeca, pra você ser essa mulher poderosa. Sim! Eu vou deixar aqui nesse vídeo um link pra você clicar aí e ter acesso a essa aula gratuita minha, tá? Do aperta e solta. Então, minha flor, basta que você clique aí nesse link, vai lá, assista essa aula, pratique e seja essa mulher poderosa da agora pra frente, tá bom? Um beijo pra vocês e até nosso próximo encontro. Um beijo pra vocês e até nosso próximo encontro. Um beijo pra vocês e até nosso próximo encontro. Um beijo pra vocês e até nosso próximo encontro.